Fique tranquila, minha malvina. Tudo há de se resolver. O comendador já está melhor. Vou-me embora daqui com meu pai. Me sinto tão humilhada. Esteja em paz, minha malvina. A senha acredita no amor. E o amor recompensa quem acredita nele. Eu tenho fé nisso. Eu estou descrente de tudo, Isaura. Estou descrente da vida, do amor, do meu marido. Principalmente do meu casamento. Então... Notícias do seu pai, do seu abelhão. Por enquanto, não. Estou tão ansioso para passar logo a sua carta de alvorria. Está pronto. Nem parece que esteve doente. Tem certeza que quer descer? E se ficar tonto? Doutor Paulo recomendou repouso absoluto. Eu estou me sentindo bem melhor. Com o seu chás, com as suas canjas, seus xaropes. Mas o melhor remédio mesmo... É o seu carinho. É o meu jeito de agradecer. Tudo de bom que o senhor e a madrinha fizeram por mim. Vê? Continua generosa. Eu nunca fiz nada por você. Sempre adatei mal. Escorraçando-a na casa grande. Gertrudes, não. Gertrudes ensinou a ler, a escrever, a somar. Contratou professor de piano, de pintura. A madrinha era muito generosa. Queria que eu fosse princesa. Imagine uma escrava como eu. Hoje eu vejo que ela fez muito bem. Estou uma rocha. Vamos? É aqui que a gente se separa. E nada de pressa. Tem que esperar o momento certo pra tocar fogo nas sacas. Aí, Neuzinho, tome cuidado, viu? E eu não quero perder o meu sócio. Vira essa boca pra lá. Vai dar tudo certo. Vamos. Que Deus te leve e traga mais minhas. E eu, Zinho. Adeus. Adeus, Zinho. Que alegria, meu sogro. O senhor, meu pai, parece que ressuscitou. É. E devo isso ao carinho e à dedicação de Isaura. Vem, o jantar está servido. Ora, ora, ora. Mas é um banquete? Fiz questão, meu sogro. Tanto tempo doente, merecia uma noite especial. Melhor toalha, flores. É, Gertrudes também gostava muito de me fazer essas surpresas. Obrigado, Malvina. Mas você tem sido uma nora excelente. Foi um prazer, comendador. Pouco, pouco, Isaura. E o tabelhão, Leôncio? Ah, eu não lhe disse, meu pai. Eu não pude mandar o senhor Francisco hoje de manhã à cidade. Estava às voltas com problemas de praga na lavoura. Precisei que ele ficasse na fazenda. É ordem minha. Quero o tabelhão aqui amanhã. Tá certo. E não aceito desculpas. Volto lá! Bom, para essa noite ser completa, só falta Isaura tocar ao piano a minha música predileta. Pois não, padrinho. Ótima ideia. Isaura é magnífica ao piano. Isaura tem muitos dotes. E aproveitando esse momento único, quero agradecer a Deus pela boa vida que tive e perdão pelos meus pecados. Tenho certeza que seus pecados foram esquecidos e a boa vida merecida, meu sogro. Ora, minha nora. Eu sou um pecador de mão cheia. que a proximidade da morte não faz. É verdade. E espero que quando chegue a sua hora, nós, BC, também tenha a chance de se arrepender, como eu estou tendo. Tomásia! Tomásia! Ele foi lá mesmo, escondido. O Gabriel foi queimar as sacas de café do Crápula. Mas é um teimoso mesmo esse meu irmão. Minha mãe, eu lhe juro que depois dessa, eu nunca mais vou fazer nada que coloque a vida de Gabriel em perigo. Ai, valei-me, nosso senhor. Onde está meu filho? Meu Deus. Não deixe que nada de mal aconteça ao meu filho. Nada de mal. Para! Foi um tiro. Eu venho lá do Café Sal. Continua vigiando que eu vou chamar o senhorzinho Leão. Desculpe, senhor, Sr. Chico. Desculpe, comandar. Senhorzinho, senhorzinho, eu escutei um tiro. Ele veio lá do Café Sal. E as sacas de café? Eu deixei o Benidinho tomando conta. Mande todos os homens para o Café Sal. Leão, por favor, não vá. Eu preciso ir, mas vocês me esperem aqui. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. O que eu acho? Vamos para a fazenda. E o tiro, senhorzinho? Foi um truque, idiota. Eles vão queimar o meu café. Deixe esse traste aí, senhor. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Que cheiro de café. Que cheiro de café. Fogo! Fogo, irmão Pina! Meu Deus! Fogo! Parece que sim, meu sogro! Aí tem coisa... O senhor não vai sair daqui, meu sogro! Fogo! Comentador! Isalto! Fogo! 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 Meu Deus! O que foi que aconteceu? Vamos, meu sogro! Vamos, eu vou preparar um chá bem quente para o senhor. Maldição! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu sogro, procure não falar muito. Tente se acalmar! Eu juro que eu vou mandar matar o desgraçado que botou fogo no meu café! Mongeiro! 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 E o Zê, como foi? Deu tudo certo. É só um imprevisto. Vamos, o Zê! Vamos, o Zê! Fogo! 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 Pronto, eu vou preparar um chá. Não, não, eu não quero tomar nada. Vai ser bom, comendador, o senhor está muito nervoso. Eu estou arruinado, perdi a fazenda, perdi tudo. Calma, meu sogro, calma. Toda a colheita do café que já havia sido feita. Mas quem sabe, eles não conseguem apagar o fogo. Se ainda chovesse, mas não, o chão está limpo. Mas ainda há café nos pés para se colher? Ah, muito pouca coisa, muito pouca. A colheita já estava quase no fim. Isso só pode ser castigo. Eu estou pagando pelos meus pecados. Meu filho é um canalha. E agora esse incêndio no café, meu Deus, eu vou à falência. Eu não vou conseguir pagar os 40 contos ao compadre. Não se preocupe com meu pai. Ah, meu Deus do céu, é uma dívida de honra. Eu tenho que pagar. Leôncio fica aí fazendo mal às pessoas. E depois é natural que elas queiram se vingar. Meu pai vai compreender, comandador. Ah, meu Deus do céu. Todo o trabalho. Todo o trabalho de um ano. 40 contos é muito dinheiro. Agora são 35. A minha dívida era 40 contos. O Inha João, Inha Joaquina e a Rosa foram para a casa do coronel. E por que não me falaram antes? Para não perturbar o senhor com essas intrigas domésticas. É, o doutor pediu para que o senhor não tivesse aborrecimentos. O meu pai levou os escravos e abateu 5 contos da dívida. É, eu não tenho visto os escravos. É porque o senhor estava descansando o dia todo no quarto, padrinho. E depois estava distraído no jantar, falando da corte, da inauguração dos vampiões a gás no Rio de Janeiro. E depois de Isaura, o piano. E agora de fogaréu. Esse incêndio no meu café. No meu café. Você disse que viu um negro. Sim, senhor. E esse negro era o André? Não, não era o André, senhor. Se não era o André, quem era então? Eu não sei, senhor. Eu não vi ninguém na estrada, senhor. Os bandidos saíram na frente e eu não vi para onde eles foram. Malditos. Agora, não adianta sair caçando sem direção. Então, você conseguiu ver quem foi que lhe atacou no cafézal? Diz-se, senhor. Era o André. Não, não era o negro, não. Mas eu vi muito bem quem era. Então, quem era? Era o irmão da condessa de campo, senhor. Sabia? Foi isso. O frangote atrevido desviou a atenção da gente para o cafézal. Para o escravo da condessa colocar fogo nas sacas de café. Gabriel? Ai, que bom que não te aconteceu nada de ruim. Graças a Deus, Gabriel. Rezei tanto por você, meu irmão. Tanto, tanto. Que cheguei a me arrepender de ter querido tanto essa vingança. Está ferido? Eu fui obrigado a me atracar com o capanga do lôncio. Ele me surpreendeu com uma arma. Com uma arma? É, mas eu fui mais rápido que ele. Segurei o braço dele e a arma disparou. Não acertou ninguém. Aí eu joguei ele no chão e começamos a lutar. Mas que perigo? É, aí eu acertei um soco. Ele ficou um pouco tonto. Eu peguei a arma, dei uma coronhada na cabeça dele e ele desmaiou. E ele chegou a te ver? Acho que sim. Ficamos cara a cara lutando no chão. Meu filho vai ser preso. E agora, Leôncio, já sabe quem foi que queimou suas sacas. O Ionzinho Gabriel não tinha que ter deixado testemunha. Tinha que ter dado logo o cabo da vida do desgraçado, logo. Bom, para todos os efeitos, nós vamos dizer que Gabriel não saiu de casa essa noite. Vai ser a palavra de um capanga, de um capataz, contra a palavra do irmão da condessa. E estava escuro lá. O Ionzinho Gabriel pode dizer que ele se confundiu? Que não viu direito? Já que Leôncio se safou com o falso testemunho, pagamos com a mesma moeda. E adianta, Tomásia? Agora que Leôncio sabe que foi coisa sua, que paz vamos ter? Estamos todos correndo perigo. Foi a Tomásia, a que se descondessa, que mandou destruir o nosso café. Como pode ter tanta certeza? É uma acusação muito grave. O Raimundo encontrou o irmão dela lá no cafezal. Eles lutaram os dois. O Raimundo não pode ter se enganado. Aquela miserável, ainda não se conformou de Vos Messias ter me escolhido. Ou então está tentando se vingar da morte do conde. Não me importa o motivo. Eu vou me vingar da família daquela desgramada. Eu vou trancá-la dentro de casa e depois eu toco fogo. Não vai fazer nada, Leôncio. E chega de sandices. Desde criança faz tudo errado. Eu não sou mais criança. Agora o caso é sério. Nós temos que revidar esse ataque da condessa. Não vamos revidar com outro crime. Vamos deixar que a justiça serve tudo. Quanto mais o tempo passa, mais o meu pai está amolecendo. Então o senhor não sabe como é a justiça no Brasil? Um cipoal de processos não vai ver interminável por montes de instâncias. Sempre se pode recorrer. As penas são fracas. A impunidade reina. Bom, mas foi bom para me livrar da cadeia depois da morte do conde. Mas de qualquer forma, eu não posso contar com a justiça para punir a condessa. Eu quero ser eu mesmo o carrasco. Com as minhas próprias mãos. Carne e silêncio. Deixe de sandices. Precisamos resolver de agora em diante o que vamos fazer nesta fazenda. É o que eu mais quero saber, meu pai. Vamos precisar de dinheiro, Leôncio. Dinheiro! Mais uma razão para vendermos Isaura ao pai dela. Pelo menos com os 20 contos que o senhor Miguel vai nos pagar pela compra de Isaura, nós já pagamos pelo menos mais da metade da dívida. Ficamos apenas devendo 15 contos. Não venda Isaura, meu pai. Eu já lhe disse. Eu não venderia Isaura nem por 100 contos de réis. Se não me escuta, Leôncio, ao menos escute seu pai. E venda a escrava! De que adianta? Ainda vamos continuar devendo. E depois, é dívida em família. Se quer o apoio do meu pai, venda a Isaura. Está resolvido. Vamos vender Isaura ainda hoje ao senhor Miguel. Se salvamos um pouco dessa colheita, com o dinheiro que o senhor Miguel vai nos fazer, ficamos devendo apenas uns 10 contos de réis. Ventalha, eu vou me vingar dessa família da Tomásia. Eu não aceito. Isso não vai ficar assim. Já disse para não cometer mais nenhum desatino. Eu exijo a presença do tabeleão aqui amanhã para tratarmos a forrinha de Isaura. Padrinho, o senhor precisa repousar. É, tem razão. Eu vou me regolher. Me ajude Isaura, me ajude. Ai, meu marido. Eu queria que tudo fosse tão diferente. Papai, se a Rosa é mesmo sua filha, ela deveria se sentar na mesa conosco. Eu só trouxe a Rosa aqui para a nossa casa para protegê-la. Nada mais que isso. Não vou tratá-la como a vós-me-ses, que são meus filhos verdadeiros. Não posso, nem devo, igualá-la a vós-me-ses. E por acaso o senhor está pensando em dar a carta de forrinha para a Rosa, pai? Ainda não, Henrique. Rosa tem algumas coisas que aprender ainda, senão poderá perder-se pelo mundo. Papai pensa em tudo, não é? Minha caçulinha querida, que pena que é tão rebelde. Não sou rebelde. Eu só não quero esse casamento arranjado com o doutor Paulo. Prefiro me casar por amor. Olha, trata de comer o seu doce aí que está uma delícia. Amarga basta a minha vida. Isso é amarga porque o senhor quer. Na minha opinião, cada um deve sempre fazer o que puder para ser feliz. a cada instante. Hum, Helena agora é uma filósofa. Pelo visto, vamos ter uma longa noite. As claras. Estou pensando em como eu vou me vingar. Vou amarrá-los em casa. Vou matar primeiro a mãe, depois o irmão e, por fim, a Tomásia. A Tomásia eu vou queimar viva. Meu Deus, Leonce, como pode pensar algo tão horrível? Impressionante a sua disposição para essas crueldades. Armou direitinho a Arapuca. Só não contava que o Raimundo ia ver o irmão dela no cafezal. Ela só se vingou do mal que você fez a ela. Agora estão quites. Mal? Mal eu vou fazer agora. Para que insistir nessa guerra, Leoncio? Eu vou massacrar aquela rameira metida com dessa. Escute, seu pai, meu amor. Deixe que a justiça resolva o caso. Quer um pouco d'água na ovena? Obrigada, Leoncio. Eu não tenho sede. Beba você um pouco d'água. Vai ser bom para te acalmar. Eu também estou sem sede. Onde vai? Vou dar uma volta. Respirar um pouco. Eu vou com você. Eu não quero ficar sozinha. Mas eu quero ficar sozinha. Eu vou respirar um pouco e volto logo. Leôncio! Eu quero ficar sozinha. Para quê? Para ir se ajoelhar aos pés de uma escrava enquanto deixa a própria esposa sozinha no leito? Eu não tenho mais paciência para esse assunto. Ou veio a molar a Isaura? Deixe-me, Malvina. Quem é? Sou eu, Malvina. O que foi, senhor? Eu perdi o sono. Leôncio também não conseguia dormir. Saiu para dar uma volta. Mas, Aura, eu resolvi vir para cá com medo que ele viesse lhe amolar. Foi uma noite muito difícil. Essa história do fogo nas sacas de café. Nem me fale. Eu tenho muita pena do comendador. Coitado. Doente e ainda tem que passar por um desgosto desses. E agora, senhor? O que vai acontecer com a fazenda? Não tenho a menor ideia. Mas eu sei que o bom dessa história é que agora Leôncio não tem outro jeito. Ele vai ter que te vender, Isaura. Perdido por cem. Perdido por mil. Amanhã você vai bater lá em casa e vai dizer na frente do meu pai e da minha esposa que não encontrou o tabelião. Vai dizer que ele foi viajar. Senhorzinho, e se o comendador em Amarvina mandar outra pessoa procurar o tabelião? Eu vou ficar com um cara de mentiroso? Vá agora. Procure o tabelião. E dê ordens para ele não aparecer aqui na fazenda. Ele que invente qualquer compromisso, viaje em um diacho. Mas que não venha. Não dê as caras por aqui. Eu pago o que for preciso nem que eu tenha que hipotecar essa fazenda. Pode ficar tranquilo, senhorzinho. Conseguiu salvar algum café? Caso em nada. O desgraçado jogou o aguardente nas sacas para queimar mais depressa. Até parece que não tem amor à própria vida. Olha, e quantas vezes já se arriscou? A culpa é de quem inventou esta vendeta. Parece uma siciliana. Prefere morrer a deixar de se vingar. Para de ventar, mamãe. Oh, quando eu lembro que podíamos estar em Veneza sobre a ponte do Rialto. Ou então passeando de gôndola, ouvindo música da Itália. Ah, mas não. Estamos aqui preocupadas porque o Gabriel foi pego queimando o café de um louco cruel que com certeza não vai deixar de se vingar. É licença, senhor. Para o modo de prevenir, eu fechei todas as portas e janelas e vou ficar lá fora vigiando a noite inteirinha. Muito obrigada, Bernardo. E não pense que esqueci do nosso combinado. Vou lhe dar a sua carta de euforria. Muito obrigado, senhora condensa. Vai fazer o homem feliz. Isaura? Abra, não me irrite. Malvina? Sou eu, meu marido. Em pessoa. Eu precisava... De vergonha na cara, meu marido. É disso que o senhor precisa. Então era mesmo verdade. Estar os passeios à noite para ver a lua, espairecer, tomar a fresca. Desde a nossa lua de mel, Leôncio. Quer um copo d'água, meu bem? Você me drogava para poder ficar solta. Livre para dar vazão aos seus instintos. Todo esse tempo me deixou sozinha para atormentar a Isaura com seus desejos obscenos. Eu quero lhe explicar. Não. Eu não suporto mais as suas mentiras. Vá para o inferno, Malvina. Leôncio! O que é que você está pronto? Todo sábado e domingo, 10 e 15 da noite, no Cine Fox Live. A seguir, Kitchen Nightmares com Gordon Ramsay. Você está assistindo... A Escrava Isaura. Sua louca! 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 Sua mesmo uma louca poderia ter ignorado tantos avisos? Miserável! Mais um... Desgraçado! Como pode me trair dessa forma? Como eu lamento não ter escutado a pobre Tomásia? Pobre Tomásia? Aquela ordinária mandou incendiar as minhas sacas de café? Mas fez muito pouco, Leôncio! Eu teria feito muito mais no lugar dela? Merecia castigo muito pior? Chega de escândalos, Malvina! Você está aparecendo mal qualquer! Me larga, maldito! Meu padre está doente! Já não chega aos aborrecimentos de hoje! Mas, Mr. Ponserto, torce para que ele morra logo! Calma, meu amor! Respira! Senta aqui! Viva isso! Meu único consolo, Leôncio, é que ainda amanhã Isaura vai ser livre! O senhor compreendeu bem? O senhorzinho lhe paga o que for preciso para o senhor não receber nenhum pedido para falecê-lo lá na fazenda. Ele quer evitar que o pai lhe passe uma carta de euforia a uma escrava que ele, como herdeiro, deseja guardar. O senhor me entendeu, me entendeu? Então, maus negócios, não é? Sargento! Sargento! Aleluia que chegou! Já estava sentindo a sua falta. Ah, seu Chico, quem é vivo sempre aparece. Jureta, você, cada vez mais bonita! Você anda sumido, seu Chico. Serve uma banquinha para mim, para o sargento. Com prazer. Sargento! Eu, eu tenho mandado para o senhor, para o senhorzinho Leôncio. Mandado o senhor Leôncio? É lei por essas bandas? É, se não atender, corre o risco de levar um tiro de tocaia. Flor de lixo, não brinca com fogo não, hein? Eu gosto muito de voz de mecer, para não ser obrigado a lhe dar um corretivo. Não, o senhor não pode ameaçar a minha florzinha assim. Ela e todas as outras são minhas protegidas aqui. Eu só estou alertando, seu sargento, para essa zinha parar de graça. Bem, eu também não estou muito tempo para a prosa, não. Apareça lá na fazenda. O senhorzinho Leôncio, ele quer dar queixa contra o Gabriel Albuquer? Segunda, condensa. O Gabriel? Ele botou fogo em todas as sacas de café do comendador. Nós temos testemunho. Vira aqui. Então, Rosa, você faz esse favor para mim? Então, se eu havera de ele negar esse agrado, senhorzinho? Você entrega essa carta nas mãos de Gabriel, lá na venda do seu Miguel? E se ele não estiver lá? Ah, deixa com o seu Miguel mesmo. Claro. Assim que o coroné me mandar comprar alguma coisa na cidade, eu levo. Obrigada, Rosa. Deus lhe pague. Sinhasinha Helena, eu queria lhe pedir uma coisa, mas eu estou assim um pouco vexada, sabe? Por quê? Pois não fique. Pense em mim como sua irmã mais nova. Se eu fizer tudinho que a sinhasinha quer, se eu entregar essa carta direitinho, a sinhasinha me ensina a falar igualzinho uma sinhá? Mas é claro, Rosa, com o maior prazer. Vamos começar agora. Senta aqui. Isso. Se concentra. Fala. se eu fizer com R no final, falar, conversar, e não fizer, falar, começar, você percebe a diferença com R no final? R. Mas que troço que é esse de R? O som de R é Rá. Rá. Ré. Ré. Ri. Ri. Ró. Ró. Rú. Rú. Rá, ré, ri, ró, ru. Rá, ré, ri, ró, ru. Isso. Está vendo? É como Rosa. Começa com R. Eu vou lhe mostrar como você escreve. A sinhazinha vai me ensinar a escrever meu nome. Eu vou lhe ensinar a falar, ler e escrever. Ai. Olha aqui. Rosa. Deixa eu pegar mais cheia. Dias, seu Miguel. Dias, Violeta. Então madrugou hoje, é? É, nem dormi essa noite. Tinha urgência em lhe falar. Mas o que aconteceu, Violeta? Alguma coisa com a minha e Saura? Não. O senhor Leôncio vai dar queixa contra ele pelo acontecido na fazenda. Mas acontecido na fazenda? O que aconteceu? Queimaram as sacas de café do senhor Leôncio. Queimaram? Eu ouvi o sargento de milícias falando com o Chico. O sargento vai lá na fazenda hoje tomar queixa do senhor Leôncio contra o Gabriel. Queixa é crime? Isso mesmo, Gabriel. Eu vim correndo assim que soube. Infelizmente, a situação não é muito boa para o seu lado. Ai, meu Deus. Fique calmo, Gabriel. E que mais disse o Capataz? Que o Gabriel incendiou as sacas de café e o crápula do Leôncio Almeida vai fazer a queixa ainda hoje. Ai, eu avisei. Eu avisei tanto, mas vocês fizeram ouvido os loucos. E agora o meu filho podia até ser preso. E agora, minha mãe? Agora é rezar para menos pior. O leite já foi derramado. Vamos pensar numa saída. Tem que haver um modo de Gabriel se safar dessa. O garimpo. Eu parto ainda hoje. Bem que pode ser uma saída. Não, não. Meu filho foragido da lei? Desculpe falar agora, mas eu acho que fugir não vai ser uma boa ideia. Fugir vai ser o mesmo que o Gabriel assumir a sua culpa. Isso também significa ser perseguido por toda a vida. Eu acho que o senhor Miguel tem razão. E então? O jeito é você ficar e se defender. Já sei, estava escuro. É a sua palavra contra a palavra do capataz. E você vai ter um álibi. Vamos dizer que ficamos a noite toda aqui em casa jogando. E eu posso testemunhar também, Condessa. Na verdade, fiquei em casa, mas posso dizer com toda convicção que estava aqui. Isso é excelente. Se o negócio é prejudicar o... o Leôncio, o Almeida, podem contar comigo. O Crápula roubou meu dinheiro, detém a minha filha e em seu poder se sente o verdadeiro Deus. E até agora não pagou por isso. Quem faz um mal como o Leôncio um dia recebe sua paga. Entre, sargento. Dias, senhor Leôncio. Como está, senhor Comendador? Senhoras? Então, assim, 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 mas fique à vontade, fique à vontade, sargento. O senhor já deve ter sido informado do crime. Sim. É, desgraçado entrou na minha fazenda de extrair os vigias e botou fogo em todo o café que estava no pátio. Padrinho, não se exalte, o senhor precisa ficar calmo. Íamos fazer o carregamento por esses dias. Foi um prejuízo incalculável. Para lá, de 50 contos de réis. Dá licença. Dá licença, senhorzinho. Eu, eu torço ao Raimundo. Eu quero dar queixa contra o senhor Gabriel Albuquerque, o irmão da condessa de Campos. Eu quero que ele vá para a cadeia e que ela pague pelos prejuízos. O senhor tem provas? Tenho uma testemunha de minha inteira confiança. O Raimundo foi agredido por ele. Fale, homem. Não, é que eu estava dividindo a lavoura, senhor. Foi quando eu ouvi um barulho e encontrei o senhor Gabriel lá, escondido numa moita. Aí nós começamos a brigar, a arma disparou, e aí ele me deu com a coronha da pistola na cabeça se eu perdi completamente o sentido, senhor. É o suficiente, sargento, para colocar aquele mequetrefe na cadeia? No meu tempo de juventude, isso era mais que suficiente para prender o desgraçado pelo pescoço na árvore mais alta da praça dessa cidade. E a que horas ocorreu a briga na lavoura? Foi por volta das oito horas, senhor. Não passava disso, não. E a que horas que as sacas foram queimadas? As sacas foram queimadas depois da briga na lavoura. Foi, 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 foi. Eu ouvi o tiro, vim aqui na casa grande, falei com o senhorzinho Leôncio e depois vamos lá para o cafezal. Quando chegamos lá encontramos o Raimundo amarrado e amordaçado. O senhor Gabriel Albuquerque chamou a nossa atenção para o cafezal. Enquanto isso mandou um capataz tocar fogo nas sacas de café cá embaixo. Tudo isso porque a Tomásia, a condessa de Campos, quer se vingar de mim porque eu não quis me casar com ela. Puro despeito. Eu exijo que prenda o rapazote, o irmão dela. Eu vou passar na casa senhora condessa assim que acabarem as investigações por aqui. Tomásia! Tomásia! A mamãe não grita, por favor, minha cabeça está explodindo. E vai ficar muito pior se o Gabriel for preso. O sargento de milícia está aí. Se prender o meu filho, eu perco o juízo. Eu faço uma loucura. Sargento? Como vai, senhora condessa? Senhora Gioconda, meus respeitos. O que o senhor deseja, senhor sargento? Como eu disse à senhora, à sua mãe, condessa, recebi o registro queixa-crime contra o sermão do senhor Gabriel. E o autor da queixa é? O senhor Leôncio. E o senhor vem incomodar uma família decente por causa de uma queixa-crime de um fascínora? Ele tem uma testemunha? Ah, as testemunhas do senhor Leôncio são muito conhecidas e muito bem pagas. O capataz da fazenda dele alega que foi agredido pelo seu irmão. Isso é o que ele diz. E quando aconteceu esse crime? Na noite de ontem. Ai, desculpe-me, sargento, só rindo. Ontem, ontem, esse menino esteve a noite inteira debaixo dos meus olhos. Passamos a noite toda jogando, carteado, dominó. E ele me ensinou o gamão. Ai, divertido o jogo, não é? De que hora a que horas jogaram? Da seis à meia-noite. Alguém mais testemunhou que o senhor Gabriel não saiu de casa? O senhor Miguel. Pode perguntar a ele. E esse escravo aqui também. Eu garanto, seu sargento, que em caso, o senhor Leôncio. O juiz é que decide, mas eu posso lhe garantir que o senhor Gabriel não vai para a cadeia. Agradeço a sua compreensão, senhor sargento. A senhora condessa é tão elegante e requintada. Custou a crer que poderia se rebaixar a um tipo de vingança assim tão tão arriscada. Agradeço por terem recebido perturbado a paz de uma família tão encantadora. Passe muito bem, sargento. E se tiver alguma notícia sobre o crime, avise-nos. Certamente. Vá com Deus, sargento. E esse machucado aí, o que é que foi? Um cavalo que empinou outro dia. Muito bem. Senhor Gabriel, senhora Gioconda, senhora condessa. Fiquem com Deus. Pois ele já foi. Obrigado, minha mãe. Obrigado, Tomásia. E obrigada, Bernardo. Não carece te agradecer, não, senhora. Eu não fiz mais do que minha obrigação. Gabriel não foi preso, mas a guerra não acabou. O crápula do Leôncio não vai deixar barato. Isaura, eu já estou muito preocupada. O dia inteiro, nenhuma notícia do tabelião. Ele deve estar por chegar em Amalvina. Meu medo é que ele não venha. Mas será possível? Se o próprio comendador mandou chamar? Isaura, mas se ele não deu as caras até agora, porque aí tem coisa. A senhora acha? Acho. Acho que Leôncio andou movendo seus pauzinhos mais uma vez para garantir que Vosmice não ganhe a sua carta de alforria. Um dia esse pesadelo há de ter um fim. Viu a quantidade de coisas que eu quebrei na cozinha ontem? E a Amalvina estava furiosa. E como pode se sentir uma mulher ao surpreender o próprio marido tentando entrar no quarto de uma escrava? Indecente. Eu imagino o desgosto que a senhora está passando. Eu fui muito clara com o Leôncio, Isaura. Se por estes dias ele não lhe der a liberdade, eu vou me embora dessa casa. Por mais que isso me doa, esse meu casamento pode ter um fim. Minha Amalvina, mas se a senhora for embora, aí sim eu estarei perdida. Não volta pra essa fazenda onde tem esse marvado. Eu tenho que voltar, moleca. Eu preciso saber como é que está a minha família. Mas é muito perigoso. Eu tenho que trazer meu pai e minha tia pra cá, moleca. Ai, eu não quero ir embora do quilombo. Então se você não vai, você fica. Ai, já chegou mais gente aqui no quilombo. Você não vai ficar sozinha. Mas você promete que volta pra mod me ver? Prometo. Eu vou voltar, se Deus quiser. É aqui no quilombo que eu quero morar. O que? O que? Um juiz diz que não vai prender o Nho Gabriel. E se isso não vai ficar assim? Quem esse juiz pensa que é? Senhorzinho, tem mais testemunha do lado da condensa do que do nosso. É. realmente os tempos mudaram. Até outro dia não se dava sentença nesse país sem que nós, senhores escravos, fôssemos consultados. No caso, agora é briga de gente grande, né? De um lado a condessa que é nobre e de outro a família do comendador. Se não há justiça, faço eu a sentença. A casa da condessa vai arder com o mesmo fogo que ela teou nas minhas sacas de café. Se queimar a casa da condessa agora, todo mundo vai saber que foi vós-missi ou eu quem mandou. A vingança é um prato que escome frio, meu filho. Por favor, meu sogro, não coloque mais lenha nessa fogueira. Tem razão, minha nóia. Comásia tem seus motivos para se vingar de Leôncio. Mas queimar a casa dela agora só vai piorar as coisas. Pois é isso que eu vou fazer. Vós-missi tenha que se concentrar no problema das nossas dívidas. Seu Francisco. Tio. E o tabelhão que não veio até agora como pedi? É, o tabelhão era. Ele viajou. Viajou? Mas se é este o caso, deve haver um substituto. É assim a justiça em nosso país em pleno século XIX. Juízes incompetentes e tabeliões preguiçosos. Não será possível que esse tormento não termine nunca? Isaura está afadada a ser escrava para o resto de sua vida? Não se amofine por minha causa em Amovina. Fique tranquila, minha nóia. Fique tranquila. Eu mesmo vou tratar desse assunto. Até quando, meu sogro? Até quando vamos ter que esperar? Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Eu quero morrer de noite na tocaia me matar. Eu quero morrer a noite de fogo. Senhorzinho Leão, se ele quer dar queixa contra o Gabriel Albuquerque, pergunta a conversa. O Gabriel? Ele botou fogo em todas as sacas de café, comendador. Nós temos testemunho. o Gabriel Albuquerque. Vira aqui. Lá, Sarvel. Então, Rosa, você faz esse favor para mim? Então, se eu havera de ele negar esse agrado, cinzinha? Você entrega essa carta nas mãos de Gabriel, lá na venda do seu Miguel? E se ele não estiver lá? Ah, deixa com o seu Miguel mesmo. Claro. Assim que o coroné me mandar comprar alguma coisa na cidade, eu levo. Obrigada, Rosa. Deus lhe pague. Sinhazinha Helena, eu queria lhe pedir uma coisa, mas eu estou assim um pouco vexada, sabe? Por quê? Pois não fique. Pense em mim como sua irmã mais nova. Se eu fizer tudinho que a cinhazinha quer, se eu entregar essa carta direitinho, a cinhazinha me ensina a falar igualzinho uma cinhá? mas é claro, Rosa, com o maior prazer. Vamos começar agora. Senta aqui. Isso. Se concentra. Fala. se eu fizer fizer com R no final, falar, conversar e não fizer falar, começar, você percebe a diferença com R no final? R. Mas que troço que é esse de R? O som de R é Rá. Rá. Ré. Ré. Ri. Ri. Ró. Ró. Rú. Rú. Rá, ré, ri, ró, ru. Rá, ré, ri, ró, ru. Isso. Está vendo? É como Rosa. Começa com R. Eu vou lhe mostrar como se escreve. A sinhazinha vai me ensinar a escrever meu nome? Eu vou lhe ensinar a falar, ler e escrever. Ai. Olha aqui. Rosa. Deixa eu pegar mais cheia. Dias, seu Miguel. Dias, Violeta. Então madrugou hoje, é? É, nem dormi essa noite. Tinha urgência em lhe falar. Mas o que aconteceu, Violeta? Alguma coisa com a minha e Saura? Não. O senhor Leôncio vai dar queixa contra ele pelo acontecido na fazenda. Mas acontecido na fazenda? O que aconteceu? Queimaram as sacas de café do senhor Leôncio. Queimaram? Eu ouvi o sargento de milícias falando com o Chico. O sargento vai lá na fazenda hoje tomar queixa do senhor Leôncio contra o Gabriel. Queixa é crime? Isso mesmo, Gabriel. Eu vim correndo assim que soube. Infelizmente, a situação não é muito boa para o seu lado. Ai, meu Deus. Fique calmo, Gabriel. E que mais disse o Capataz? Que o Gabriel incendiou as sacas de café e o crápula do Leôncio Almeida vai fazer a queixa ainda hoje. Ai, eu avisei. Eu avisei tanto, mas vocês fizeram ouvido os loucos. E agora o meu filho pode até ser preso. E agora, minha mãe? Agora é rezar pelo menos pior. O leite já foi derramado. Vamos pensar numa saída. Tem que haver um modo de Gabriel se safar dessa. O garimpo. Eu parto ainda hoje. Bem que pode ser uma saída. Não, não. Meu filho, o foragido da lei? Desculpe falar agora, mas eu acho que fugir não vai ser uma boa ideia. Fugir vai ser o mesmo que o Gabriel assumir a sua culpa. Isso também significa ser perseguido por toda a vida. Eu acho que o senhor Miguel tem razão. E então? O jeito é você ficar e se defender. Já sei, estava escuro. É a sua palavra contra a palavra do capataz. E você vai ter um álibi? Vamos dizer que ficamos a noite toda aqui em casa jogando. E eu posso testemunhar também, Condessa. Na verdade, fiquei em casa, mas posso dizer com toda convicção que estava aqui. Isso é excelente. Se o negócio é prejudicar o... o Leôncio, o Almeida, podem contar comigo. O Crápula roubou meu dinheiro, detém a minha filha em seu poder, se sente o verdadeiro Deus e até agora não pagou por isso. Quem faz um mal como o Leôncio, um dia recebe sua paga. Entre, sargento. Diga, senhor Leôncio. Como está, senhor acumelador? Senhoras? Estão assim, 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 mas fique à vontade, fique à vontade, sargento. O senhor já deve ter sido informado do crime. Sim? É, desgraçado, entrou na minha fazenda, distraiu os vigias e botou fogo em todo o café que estava no pátio. Ei, padrinho, não se exalte, o senhor precisa ficar calmo. Íamos fazer o carregamento por esses dias. Foi um prejuízo incalculável. Para lá, de 50 contos de réis. Dá licença. Dá licença, senhorzinho. Eu, doutor, o senhor Raimundo. Eu quero dar queixa contra o senhor Gabriel Albuquerque, o irmão da Condessa de Campos. Eu quero que ele vá para a cadeia e que ela pague pelos prejuízos. O senhor tem provas? Tenha uma testemunha de minha inteira confiança. O Raimundo foi a... ele foi agredido por ele. Fale, homem. Não, é que eu estava dividindo a lavoura, senhor. Foi quando ouviu um barulho e encontrei o senhor Gabriel lá, escondido numa moita. Aí nós começamos a brigar, a arma disparou e aí ele me deu com a coronha da pistola na cabeça e eu perdi completamente o sentido, senhor. É o suficiente, sargento, para colocar aquele mequetrefe na cadeia no meu tempo de juventude? Isso era mais que suficiente para prender o desgraçado pelo pescoço na árvore mais alta da praça dessa cidade. E a que horas ocorreu a briga na lavoura? Foi por volta das oito horas, senhor. Não passava disso, não. E a que horas que as sacas foram queimadas? As sacas foram queimadas depois da briga na lavoura. Foi, 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 foi. Eu ouvi o tiro, vim aqui na casa grande, falei com o senhorzinho Leôncio e depois vamos lá para o cafezal. Quando chegamos lá encontramos o Raimundo amarrado e amordaçado. O senhor Gabriel Albuquerque chamou a nossa atenção para o cafezal. Enquanto isso mandou um capataz tocar fogo nas sacas de café cá embaixo. Tudo isso porque a Tomásia, a condessa de Campos, quer se vingar de mim porque eu não quis me casar com ela. Puro despeito. Eu exijo que prenda o rapazote, o irmão dela. Eu vou passar na casa a senhora condessa assim que acabarem as investigações por aqui. Tomásia! Tomásia! A mamãe não grita, por favor, minha cabeça está explodindo. E vai ficar muito pior se o Gabriel for preso. O sargento de milícia está aí. Se prender o meu filho eu perco o juízo. Eu faço uma loucura. sargento? Como vai, senhora condessa? Senhora Gioconda, meus respeitos. O que o senhor deseja, senhor sargento? Como eu disse... Quem é? Sou eu, Malvina. O que foi, senhora? Eu perdi o sono. Leôncio também não conseguia dormir. Saiu para dar uma volta. Mas, Zara, eu resolvi vir para casa. com medo que ele viesse lhe amolar. Foi uma noite muito difícil. Essa história do fogo nas sacas de café. Nem me fale. Eu tenho muita pena do comendador. Coitado. Doente e ainda tem que passar por um desgosto desses. E agora, senhora? O que vai acontecer com a fazenda? Não tenho a menor ideia. Mas eu sei que o bom dessa história é que agora Leôncio não tem outro jeito. Ele vai ter que te vender, Isaura. Perdido por cem, perdido por mil. Amanhã você vai bater lá em casa e vai dizer na frente do meu pai e da minha esposa que não encontrou o tabelião. Vai dizer que ele foi viajar. senhorzinho, e se o comendador em Amarvina mandar outra pessoa procurar o tabelião? Eu vou ficar com um cara de mentiroso? Vá agora. Procure o tabelião. E dê ordens para ele não aparecer aqui na fazenda. Ele que invente qualquer compromisso, viaje em um diacho. Mas que não venha. Não dê as caras por aqui. Eu pago o que for preciso nem que eu tenha que hipotecar essa fazenda. Pode ficar tranquilo, senhorzinho. Conseguiu salvar algum café? Caso em nada. O desgraçado jogou o aguardente nas sacas para queimar mais depressa? Até parece que não tem amor à própria vida. Olha, e quantas vezes já se arriscou? A culpa é de quem inventou esta vendeta. Parece uma siciliana. Prefere morrer a deixar de se vingar. Para de inventar, mamãe. Ah, quando eu lembro que podíamos estar em Veneza sobre a ponte do Rialto ou então passeando de gôndola ouvindo música da Itália. Ah, mas não. Estamos aqui preocupadas porque o Gabriel foi pego queimando o café de um louco cruel que com certeza não vai deixar de se vingar. Licença, senhor. Para o mal de prevenir eu fechei todas as portas e janelas e vou ficar lá fora vigiando a noite inteirinha. Muito obrigada, Bernardo. E não pense que esqueci do nosso combinado. Vou lhe dar a sua carta de euforria. Muito obrigado, senhora condensa. Vai fazer o homem feliz. Isaura! Abra, não me irrite! Malvina, sou eu, meu marido. Em pessoa. Eu precisava... De vergonha na cara, meu marido. É disso que o senhor precisa. Então era mesmo verdade estar passeio à noite para ver a lua, esparecer, tomar a fresca desde a nossa lua de mel, Leôncio. Quero um copo d'água, meu bem. Você me drogava para poder ficar solta, livre para dar vazão aos seus instintos. Todo esse tempo me deixou sozinha para atormentar a Isaura com seus desejos obscenos. Eu quero explicar... Não! Eu não suporto mais as suas mentiras. Agora vá para o inferno, Malvina! Leôncio! Sexta, tem homens na cozinha. Quatro chefes... O que que você está pronto? Todo sábado e domingo, 10 e 15 da noite, no Cine Fox Live. A seguir, Kitchen Nightmares com Gordon Ramsay. Você está assistindo a Escrava Isaura. Louca! 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 Só mesmo uma louca poderia ter ignorado tantos avisos! Miserável! Mais um desgraçado! Como pode me trair dessa forma? Como eu lamento não ter escutado a pobre Tomásia! Pobre Tomásia! Aquela ordinária mandou incendiar as minhas sacas de café! Pois fez muito pouco, Leôncio! Eu teria feito muito mais no lugar dela? Merecia castigo muito pior? Chega de escândalos, Movina! Você está aparecendo uma qualquer! Larga, maldito! Meu pai, você está doente! Já não chega aos aborrecimentos de hoje! Mas, Mr. Pou certo, torce para que ele morra logo! Calma, meu amor. Respira. Senta aqui. Buda isso. Meu único consolo, Leôncio, é que ainda amanhã Isaura vai ser livre. O senhor compreendeu bem? O senhorzinho lhe pague o que for preciso para o senhor não receber nenhum pedido para falecer lá na fazenda. Ele quer evitar que o pai lhe passe uma carta de euforia a uma escrava que ele, como herdeiro, deseja guardar. O senhor me entendeu, me entendeu? Então, aos negócios, né? Sargento! Sargento! Aleluia que chegou! Já estava sentindo a sua falta. o senhor Chico, quem é vivo sempre aparece. Eita, você, cada vez mais bonita. Você anda sumido, seu Chico. Serve uma banquinha para mim para o sargento. Com prazer. Sargento! Eu... eu tenho mandado para o senhor, para o senhorzinho Leôncio. Mandado o senhor Leôncio é lei por essas bandas? É, se não atender, corre o risco de levar um tiro de tocaia. flor de lixo. Não brinca com fogo, não, hein? Eu gosto muito de vós, meu senhor. Eu não sei obrigado a lhe dar um corretivo. Não, o senhor não pode ameaçar a minha florzinha assim. Ela e todas as outras são minhas protegidas aqui. Eu só estou alertando, senhor sargento. Para essas vinhas para parar de graça. Bem, eu também não estou muito tempo para a próxima, não. Apareça lá na fazenda. Fique tranquilo, minha movina. Tudo há de se resolver. O comendador já está melhor. Vou-me embora daqui com o meu pai. Me sinto tão humilhada. Esteja em paz, minha malvina. A senha acredita no amor. E o amor recompensa quem acredita nele. Eu tenho fé nisso. Eu estou descrente de tudo, Isaura. Estou descrente da vida, do amor, do meu marido. Principalmente do meu casamento. O mundo é inoce-o, Não é? É, Mãe, 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 Leva a toda a tristeza, abençoa toda a natureza. Leva a toda a tristeza, abençoa toda a tristeza. Está pronto. Nem parece que esteve doente. Tem certeza que quer descer? E se ficar tonto? Doutor Paulo recomendou o repouso absoluto. Estou me sentindo bem melhor, com os seus chás, com as suas canjas, os seus xaropes. Mas o melhor remédio mesmo é o seu carinho. É o meu jeito de agradecer. Tudo de bom o que o senhor e a madrinha fizeram por mim. Continua generosa. Eu nunca fiz nada por você. Sempre adatei mal, escorraçando-a na casa grande. Gertrudes não. Gertrudes ensinou a ler, a escrever, a somar. Contratou professor de piano, de pintura. A madrinha era muito generosa. Queria que eu fosse princesa. Imagine, uma escrava como eu. Hoje eu vejo que ela fez muito bem. Estou uma rocha. Vamos? É aqui que a gente se separa. E nada de pressa. Tem que esperar o momento certo pra tocar fogo nas sacas. Aí, Neuzinho, tome cuidado, viu? E eu não quero perder o meu sócio. Vira essa boca pra lá. Vai dar tudo certo. Vamos. Que Deus te leve e traga mais minhas meninas. Adeus. Adeus, Eze. Que alegria, meu sogro. O senhor, meu pai, parece que ressuscitou. É. E devo isso ao carinho e à dedicação de Isaura. Venha, o jantar está servido. Ora, ora, ora. Mas é um banquete? Ah, fiz questão, meu sogro. Tanto tempo doente, merecia uma noite especial. Melhor toalha, flores. É, Gertrudes também gostava muito de me fazer essas surpresas. Obrigado, Malvina. Vós, vizê, tem sido uma nora excelente. Foi um prazer, comendador. Pouco, pouco, Isaura. E o tabelhão, Leôncio? Ah, eu não lhe disse, meu pai. Eu não pude mandar o senhor Francisco hoje de manhã à cidade. Estava às voltas com problemas de praga na lavoura. Precisei que ele ficasse na fazenda. É ordem minha. Quero o tabelhão aqui amanhã. Tá certo. E não aceito desculpas. Porto lá! Bom, para essa noite ser completa, só falta Isaura tocar ao piano, a minha música predileta. Pois não, padrinho. Ótima ideia. Isaura é magnífica ao piano. Isaura tem muitos dotes. E aproveitando esse momento único, quero agradecer a Deus pela boa vida que tive e perdão pelos meus pecados. Tenho certeza que seus pecados foram esquecidos e a boa vida merecida, meu sogro. Ora, minha nora, eu sou um pecador de mão cheia. que a proximidade da morte não faz. É verdade. E espero que quando chegue a sua hora, nós, Vici, também tenha a chance de se arrepender, como eu estou tendo. Tomásia, Tomásia, ele foi lá mesmo, escondido. O Gabriel foi queimar as sacas de café do crápula. Mas é um teimoso mesmo esse meu irmão. Minha mãe, eu lhe juro que depois dessa, eu nunca mais vou fazer nada que coloque a vida de Gabriel em perigo. Valei-me, nosso senhor. Onde está meu filho? Meu Deus. Não deixe que nada de mal aconteça ao meu filho. Nada de mal. Não deixe que nada de mal. Eu venho lá do Cafézal. Continue vigiando que eu vou chamar o senhorzinho Leôncio. Sim, senhor, Sr. Chico. Desculpe, comandante. Senhorzinho, senhorzinho, eu escutei um tiro. Ele veio lá do Cafézal. E as sacas de café? Eu deixei o Benedito tomando conta. Mande todos os homens para o Cafézal. Leôncio, por favor, não vá. Eu preciso ir. Mas vocês esperem aqui. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. O que eu acho? Vamos para a fazenda. E o tiro, senhorzinho? Foi um truque, idiota. Eles vão queimar o meu café. Deixe esse traste aí. Vamos. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos, meu sogro. Vamos, eu vou preparar um chá bem quente para o senhor. Meu sogro, procure não falar muito. Tente se acalmar. Eu juro que eu vou mandar matar o desgraçado que botou fogo no meu café. Eu juro que eu vou mandar o desgraçado. Pronto, eu vou preparar o desgraçado. Não, não, não. Não, não. Eu não quero tomar nada. Isso só pode ser castigo. Eu estou pagando pelo desgraçado. Meu filho, meu filho do desgraçado. Meu filho do desgraçado. Meu Deus do céu. É uma dívida de honra. Eu tenho que pagar. Leôncio fica aí fazendo mal às pessoas. E depois é natural que elas queiram se vingar. O meu pai vai compreender, comandador. Meu Deus do céu. Todo o trabalho. Todo o trabalho de um ano. Quarenta contos é muito dinheiro. Agora são trinta e cinco. A minha dívida era quarenta contos. O Inha João, Inha Joaquina e a Rosa foram para a casa do coronel. E por que não me falaram antes? Para não perturbar o senhor. Com essas intrigas domésticas. O doutor pediu para que o senhor não tivesse aborrecimentos. O meu pai levou os escravos e abateu cinco contos da dívida. Eu não tenho visto os escravos. É porque o senhor estava descansando o dia todo no quarto, padrinho. E depois estava distraído no jantar. Falando da corte. Da inauguração dos Lampiões de Agás no Rio de Janeiro. E depois de Isaura, o piano. E agora de fogaréu. Esse incêndio no meu café. No meu café. Você disse que viu um negro. Sim, senhor. E esse negro era o André? Não, não era o André, senhor. Se não era o André, quem era então? Eu não sei, senhor. Eu não vi ninguém na estrada, senhor. Os bandidos saíram na frente e eu não vi para onde eles foram. Malditos. Agora, não adianta sair caçando sem direção. Você conseguiu ver quem foi que lhe atacou no cafézal? Diz-se, senhor. Era o André. Não, não era o negro, não. Mas eu vi muito bem quem era. Então, quem era? Era o irmão da Condessa de Campos, senhor. Sabia? Foi isso. O frangote atrevido desviou a atenção da gente para o cafézal. Para o escravo da Condessa colocar fogo nas sacas de café. Gabriel? Ai, que bom que não te aconteceu nada de ruim. Graças a Deus, Gabriel. Rezei tanto por você, meu irmão. Tanto, tanto. Que cheguei a me arrepender de ter querido tanto essa vingança. Está ferido? Eu fui obrigado a me atracar com o capanga do Lâncio. Ele me surpreendeu com uma arma. Com uma arma? É, mas eu fui mais rápido que ele. Segurei o braço dele e a arma disparou. Não acertou ninguém. Aí eu joguei ele no chão e começamos a lutar. Mas que perigo? Aí eu acertei um soco. Ele ficou um pouco tonto. Eu peguei a arma, dei uma coronhada na cabeça dele e ele desmaiou. E ele chegou a te ver? Acho que sim. Ficamos cara a cara lutando no chão. Meu filho vai ser preso. E agora, Lâncio, já sabe quem foi que queimou suas sacas. Sim, eu sim, Gabriel não tinha que ter deixado testemunha. Tinha que ter dado logo o cabo da vida do desgraçado, logo. Bom, para todos os efeitos, nós vamos dizer que Gabriel não saiu de casa essa noite. Vai ser a palavra de um capanga, de um capataz, contra a palavra do irmão da Condessa. E estava escuro lá. O Ionzinho Gabriel para dizer que ele se confundiu? Que não viu direito? Já que Lâncio se safou com o falso testemunho, pagamos com a mesma moeda. E adianta, Tomásia. Agora que Lâncio sabe que foi coisa sua, que paz vamos ter? Estamos todos correndo perigo. Foi a Tomásia. Ah, que se descondessa que mandou destruir o nosso café. Como pode ter tanta certeza? É uma acusação muito grave. O Raimundo encontrou o irmão dela lá no cafezal. Eles lutaram os dois. O Raimundo não pode ter se enganado. Aquela miserável. Ainda não se conformou de vós-messê ter me escolhido. Ou então está tentando se vingar da morte do conde. Não me importa o motivo. Eu vou me vingar da família daquela desgramada. Eu vou trancá-la dentro de casa e depois eu toco fogo. Não vai fazer nada, Lâncio. E chega de sandices. Desde criança faz tudo errado. Eu não sou mais criança. Agora o caso é sério. Nós temos que revidar esse ataque da condessa. Não vamos revidar com outro crime. Vamos deixar que a justiça serve de tudo. Quanto mais o tempo passa, mais o meu pai está amolecendo. Então o senhor não sabe como é a justiça no Brasil? Um cipoal de processos, um vai-ver interminável por montes de instâncias. Sempre se pode recorrer. As penas são fracas. A impunidade reina. Bom, mas foi bom para me livrar da cadeia depois da morte do conde. Mas de qualquer forma, eu não posso contar com a justiça para punir a condessa. Eu quero ser eu mesmo o carrasco. Com as minhas próprias mãos. Cáre-se, Lâncio. Deixe de sandices. Precisamos resolver de agora em diante o que vamos fazer nesta fazenda. É o que eu mais quero saber, meu pai. Vamos precisar de dinheiro, Lâncio. Dinheiro! Mais uma razão para vendermos Isaura ao pai dela. Pelo menos com os 20 contos que o senhor Miguel vai nos pagar pela compra de Isaura, nós já pagamos pelo menos mais da metade da dívida. Ficamos apenas devendo 15 contos. Não vende Isaura, meu pai. Eu já lhe disse. Eu não venderia Isaura nem por 100 contos de réis. Se não me escuta, Lâncio. Ao menos escute seu pai. E venda a escrava. De que adianta? Ainda vamos continuar devendo. E depois é dívida em família. Se quer o apoio do meu pai, venda a Isaura. Está resolvido. Vamos vender Isaura ainda hoje ao senhor Miguel. Se salvamos um pouco dessa colheita, com o dinheiro que o senhor Miguel vai nos fazer, ficamos devendo apenas uns 10 contos de réis. Ventalha! Eu vou me vingar dessa família da Tomásia. Eu não aceito. Isso não vai ficar assim. Já disse para não cometer mais nenhum desatino. Eu exijo a presença do tabeleão aqui amanhã para tratarmos a forrinha de Isaura. Padrinho, o senhor precisa repousar. É. É, tem razão. Eu vou me regolher. Me ajude, Isaura. Me ajude. Ai, meu marido. Eu queria que tudo fosse tão diferente. Papai, se a Rosa é mesmo sua filha, ela deveria se sentar na mesa conosco. Eu só trouxe a Rosa aqui para a nossa casa para protegê-la. Nada mais que isso. Não vou tratá-la como a vós-me-sesse, que são meus filhos verdadeiros. Não posso nem devo igualá-la a vós-me-sesse. E por acaso o senhor está pensando em dar a carta de euforria para a Rosa, pai? Ainda não, Henrique. Rosa tem algumas coisas que aprender ainda, senão poderá perder-se pelo mundo. Papai pensa em tudo, não é? Minha caçulinha querida, que pena que é tão rebelde. Não sou rebelde. Eu só não quero esse casamento arranjado com o doutor Paulo. Prefiro me casar por amor. Olha, trata de comer o seu doce aí que está uma delícia. Amarga, basta a minha vida. Isso é amarga porque o senhor quer. Na minha opinião, cada um deve sempre fazer o que puder para ser feliz. A cada instante. Helena agora é uma filósofa. Pelo visto, vamos ter uma longa noite. Às claras. Estou pensando em como eu vou me vingar. Vou amarrá-los em casa. Vou matar primeiro a mãe, depois o irmão e por fim a Tomásia. A Tomásia eu vou queimar viva. Meu Deus, Leôncio, como pode pensar algo tão horrível? Impressionante a sua disposição para essas crueldades. Armou direitinho a Arapuca. Só não contava que o Raimundo ia ver o irmão dela no cafezal. Ela só se vingou do mal que você fez a ela. Agora estão quites. Mal? Mal? Mal eu vou fazer agora. Para que insistir nessa guerra, Leôncio? Eu vou massacrar aquela rameira metida com dessa. Escute, seu pai, meu amor. Deixe que a justiça resolva o caso. Quer um pouco d'água na ovelha? Obrigada, Leôncio. Eu não tenho sede. Beba você um pouco d'água. Vai ser bom para te acalmar. Eu também estou sem sede. Onde vai? Vou... dar uma volta. Respirar um pouco. Eu vou com você. Eu não quero ficar sozinha. Mas eu quero ficar sozinha. Eu vou respirar um pouco e volto logo. Leôncio. Eu quero ficar sozinha. Para quê? Para ir se ajoelhar aos pés de uma escrava enquanto deixa a própria esposa sozinha no leito? Eu não tenho mais paciência para esse assunto. Ou veio a molar a Isaura? Deixe-me, Malvina. Para ir para o arrast lunuba. Mais domete. Bem rápido. Bem rápido. Estamos acreditados. urar wenig downtown. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Obrigado.